E aí galera, bem-vindo ao canal Esquilo Games Hoje eu vim trazer um vídeo interessante Muitas pessoas tem a dúvida de quanto o Power ganha um apoio R E como chegou na loja de tostão o apoio do Gizy Então a gente vai ativar e ver quanto o Power dá só de ativar E a gente vê o que a gente já consegue evoluir com isso também Não sei se ele tem pedra roxa aqui, vou ter que dar uma olhada nisso também Quem não conhece aí, Dracol Top 1 do server dele, SA10 Menino de ouro, muito dinheiro, patroa E tá com time top aí, full R Provavelmente aí, acho que não vai mexer no time tão cedo A não ser que ele pegue esse Gizy aí, bote no apoio e coloque um outro no lugar Acho que o menino já até pegou aqui a arma do Omega Rugal Já, esse aqui não perde tempo Bora ver aqui Lireca também Acho que ele pegou o Lireca, ele tinha mandado fotinha do Lireca também Quantos personagens esse Rico tem? 63 só, bicho menino de ouro Então bora lá pro que importa Vai ser um vídeo bem rápido aí, só pra vocês terem uma noção Então ele tá aí com 482k Eu acho que ele chega aí nos 5 milhões Então comprando aqui agora Vamos ver se ele tem tudo aqui pra ativar Gasta 40, ok Então de 482 485 Ok Então bora aqui dar um Opa Bora aqui passar um levelzinho dele Acho que ele nem tem pedra Ele não tem pedra Ele vai faltar 10 aqui Então deu aí um powerzinho Deu, foi pra Deu 30k de power Se ele tinha 482k Porém na hora que ele pegar aqui hoje Amanhã no caso Quando abrir aqui E ele for o pace level aqui Provavelmente aí ele vai chegar nos 300k de power Pelo que eu tinha visto Mas isso claro Se ele equipar aí o Gizzy como apoio Aí vocês vão ver que dá um pouco mais de power na hora de equipar Bom ver aqui no enviar Se muda alguma coisa Vamos te colocar aqui Ah, tira aí tem que tirar do time É, ele não deixa equipar assim Tá Deixa eu ver se muda alguma coisa aqui Deixa eu pegar um outro que ele tem forte aqui Pegar o Crisality por exemplo Quanto que muda aqui? É, muda bastante Vamos ver se ele pegasse aqui por exemplo E colocasse o Gizzy de apoio 494k de power Já é subir bem mais Só que aí ele não vai conseguir É, vai ter que tomar uma decisão difícil Se a gente tira aqui Nossa, dá bastante power quando você equipa, hein? A gente tava achando que dava pouco Só de ativar Mas se você equipar dá muito mais Então de 485k de power Opa É Se você equipar ele no time Olha o tanto de power que dá Dá bastante O problema é você manter o Gizzy aí fora do time A não ser que ele Coloque o O Omega Rugal Já pra manter um tanque É Ele vai ter que dar uma pensada aí no que ele vai fazer Bom galera Eu dei uma cortada no vídeo aí Que eu fui falar com o Thiago E ele resolveu upar aí Dois levels do Gizzy Então olha o tanto de power que ele subiu Pra 492k sem equipar Então deu quase 100k de power aí Só dele ter passado dois levels aqui E sem equipar Tá vendo? Ele desmontou lá umas peças que ele tinha E deu pra ele upar dois levelzinhos aí Dois levelzinhos aí Então imagina você deixando ele no level máximo Um tanto de power que você não vai pegar É Vamos ver se ele chega nos 5 milhões Equipando de volta aqui É que você tem que imaginar Como se por exemplo Um dos dois aqui Estivesse com o mesmo power que o Gizzy tá agora Porque os outros dois não estão com o mesmo level Não estão com ímpetos nem nada Mas acho que chega aqui num valor bom Vamos ver Aí ó Chegou nos 5 milhões Só de ter passado dois levelzinhos lá Então pra vocês verem que dá um bom power Eu vou fazer uma luta teste aqui Eu fui tentar fazer um teste aí Eu até cortei do vídeo Mas como ele tá muito forte Então ele acaba arrebentando os caras aí Eu vou Tirar os outros apoios Pra ver se dá tempo De a gente testar aqui na luta E aí O que é isso? e essa leona é muito quebrado cara morre não gente sobrevivam é bom eu queria mostrar o giz em metade que sempre já tem que ter umas três quatro lutas aí vamos ver se a gente reduzir um pouco mais aqui uma deixa eu ver vou tirar você e você é Então você vê aí que deu um shield legal Bom, pelo menos agora deu pra ver aí ele levantando o shield Bom, sobre o apoio do Geese aí Só pra gente dar uma entendida rápida aí Você viu que lá ele deu o shield pra todo mundo Então ele dá 20% aí do PV máximo dele Por dois combos rivais e esse escudo dele E aí ele vai aumentando aqui conforme você vai subindo as estrelas Então você vê aqui, ó Defesa dos aliás, dá rebate de dano Então se você deixar bem lá em cima Ó, ele vai dar até atordoar no 5 estrelas Imagina, você coloca ele lá pra entrar E ainda dá atordoar de 1 a 3 rivais aí, interessante Aqui já vai pra 35% o efeito do escudo Interessante, é um bom apoio Ruim aí você tirar ele do time Mas o Geese aí você vê que daqui a um tempo pouca gente vai estar usando Com esse monte de Kula aí, a Solta, a Gwennitz Depois esse Max da Kula Mas dá pra pensar aí Se vocês acharem aí que dá pra esperar Provavelmente deve vir aí um evento depois De recrutar de apoios Chinês aí, coreano tem bastante Provavelmente pra nós aí em breve deve vir Então é isso galera Eu queria agradecer aí o Thiago Por ter deixado a conta dele aí pra mostrar pra vocês Então não esquece aí de deixar logo, inscrever e compartilhar E valeu